Isso é louco. Ele paga uma P90 só da HS, tipo, é ornote ali. Pode chorar aqui, ele vai ficar feliz do vídeo, hein. Olha isso, velho. Tá de ornote, velho. Não tem que chorar aí, o cara. Tem mais cara, não. Não, o cara tá com uma crise esfarçada de shotgun, só pode. Tem outra. Oh, olha isso, mano. Oh, deixa eu matar lá, não. Vai, tá com pouco AKP. Eu acho que ele tem que estar usando com alguém. Ah, você me chamou de quê? Ah, pode ir para então, pode. Vamos ver. Eu disse que vai morrer todo mundo. Ele disse que eu ia morrer todo mundo. Vai sobrar um pra contar histórias. Então, o Anderson grita tanto aí que chega a fazer eco, vai pelo amor de Deus. Pegar só a voz deles, vai ver. O Anderson só pava do Thales também, né, Thales? Ah, fi. Só não pava mais com falta de tiro. Nossa, que tiro que eu errei, sério. Lucas, chueira. Olha, olha, ele me deu helmet, velho. Eu atrás da porrinha ali, escondido. Só eu jogo no meu time, você é louco. Oh, mano. Oh, tava escondido. O cara me deu helmet, não entendi, não. Nem corre, Lucas. Não corre. Acabou recarregando, voltei. Não, vai, Thales. Só eu e o Anderson. Deixa só eu e o Anderson. Ai, que lindo. Eu falei só eu e o Anderson. Boa. Ó, o Thales e os capôs do legal aí, né? Legal nada, sem choro. Sem choro. Depois vai eu e o Thales contra vocês. Não, Thales pode ir sozinho, cara. Eu não preciso de mais ninguém, né? É, ele pode ir sozinho, é verdade. Opo! Olha esse Thales, velho. Ele usa hack, mano. Véi. Se ele seu clã vai ser banido, mano. Eu vou mandar. Não. Olha isso. Olha o Deus do cara. Virou-se, velho. Detalhador ambulante aqui, velho. Dois ambulantes. Não, não. Ele vai dar uma kill. Não, não. Tá meio que travando aqui. Ô, louco. Tinha um chá, velho. Eu não consigo fazer quequê. Bosta. Eu não consigo nem andar, porque o Thales me mata. O Thales me levou tudo já. Para de chorar, senão vai ficar feio no vinho demais. Vai ficar de ver. Mata com o vinho, velho. Meu Deus. Não tem jeito. Tem que tomar aqui um cara que perde hack de macho, velho. Isso é louco. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Futecada, hein. Não dá, cara. É o Teve. Tem de HP. Vamos aqui agora, tá com a... ... o macho. Meu, pô. Ouve qualquer paz que... Não, não, não. Não, 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 não. Se não, não. Né, que será por ti que corre. Ah, mano. Opa, opa, opa. Segura aí. Caguei, já abronguei no dia. Ah, mano. Bom que contades, velho. O cara ai vei, meu deus, o cara ta de hack, o cara usando hack vei, meu deus, olha isso, explica, 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 poe, então já esta alright, tudo bem, não vai te matar, pode te matar ele primeiro, Descobri o jeito, corre e dá a volta neles, pega a corda. Nossa, que susto! Caralho, dá uma parada ali! Vai postar esse vídeo no Facebook, Thales? Eu vou! Morre! Morre no Robin! Vai ficar gigante! Não tem problema, mostrando e eu te matando tá bom, né? Eu errei um tiro, velho! Desligo o hack aí, Anderson! Atirando pra cima e matando os caras, velho! Cara, atira pra cima e mata todo mundo! Boa! Rápido! Como assim foi realmente? Como assim atirando? Não! 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 Olha aí! Deve ser até estiro nele, ele só te dá um! Não tem nada a ver isso aí não, você tá é de hack, é diferente! Ai, calma! Deu realmente, velho! Ah não, velho! Olha! Qual o cara já voltou a estirar? Eita! Caga! Caga na mandioca! Eita! Caga na mandioca! Mata aí! O cara tá invisível ainda em respawn, velho! Deu uma raiva! Ai! Olha! Olha o Treg em sua bala! Olha tudo vc zoom e daí eu falo dos Treg! Fala a boca! Tem uns arragos que saem daqui no quarto de rádio! Acho que... A cara está rotando com tudo em casa! Fala nada não! Quer ver se é o próximo, tá? Fala! Treg é frio, Anderson! Treg é frio, Anderson! o 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 x1 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 o vale o o o o o o o o O que é isso, velho? Mano, eu já tive esse macro que exclui e troca rápido, mano Você vai ver se é macro depois no vídeo E se você conhecer e se você conhecer macro, né? O Anderson tá de rato, mano Ele nem sabe onde você vai Conheço você, velho Pegou o copo e ele mudou Meu Deus, velho Que nuvem Que nuvem Ah, mano Eu cheguei Ah, não Eu dava com a faca, não deu pra trocar Eu vi Nossa, Anderson, você tá conseguindo ficar negativo, velho Nossa Papando esse jeito negativo, velho Meu Deus Cara, fala aqui Ah, não, velho Olha, olha Fala muito, velho Fala muito Nossa, quando é assim o cara de rei O Coisa falando Tá no time do cara mais E tá negativo Falamos lá Nubi só chora Olha, olha Olha Eu só tenho que o Coisa com o Anderson É, o Anderson tá positivão, né? Pra falar de todo mundo, né? Olha, olha 19 barra 31, 19 barra 34 Deixa o Novin Deixa o Novin Zumbi Mano, esses dois só figa, velho Eita, porra Eu acho que o Novin morreu Um tiro Cala a boca Vai até o freio Vai pra depois um comentário Eita, onde eu tô lavando o tiro Ah, velho, eu maldito Eu tô negativamente matando Quando ele fala uma coisa com tu Tu fala, tu responde Não, tô pegando Ô, daqui a pouco Na hora que nós vamos ver o vídeo Só vai ter um Anderson gritando, velho Com o que dele, com o que dele Que nem da outra vez Ah, não Tô no cu Ele tem essa voz de todo mundo, velho Olha aí Negativo ainda, Anderson Meu Deus, velho Ah, eu ganhei Que eu ganhei Negativo ainda, velho Negativo ainda, velho